Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Tiago Coelho Que tá se tornando Tiago Silva Lima Hoje eu vou falar sobre vitiligo Essas manchinhas que tem aqui na minha mão E que tem também no meu olho Não só no olho, também eu tenho na testa Aqui não dá pra ver direito que eu sou branquinho Aqui também, aqui eu tô barbudo, não dá pra ver Mas ó, aqui dá pra ver Eu tenho debaixo do braço Deixa eu ver se dá pra ver alguma coisa aqui Não, eu tô peludo E tenho também no pânceps Porque eu sou barrigudinho A barriga dobra em cima do cinto E é onde tem as marquinhas Vou deixar bem claro o seguinte Eu não sou especialista, não sou médico, nem nada disso O que eu sei é porque eu tenho a doença E eu fui atrás, pesquisei um pouco É o seguinte As pessoas, elas são feitas de DNA Quem não sabe DNA é que é uma fita dupla Que fica dentro da célula, dentro do núcleo Você tem a célula, tem o núcleo E dentro do núcleo tem o DNA Que é tudo que a gente é Fala se a gente tem olho azul Olho castanho, cabelo preto Loiro, azul, extraterrestre Seja lá o que for Então é o seguinte A gente tem nessa fita de DNA Alguns genes que não são ativados Digamos assim O gene que tá lá Mas não é lido Ele não é transcrito Ele não é feito Ele tá lá Paradinho, quietinho Normalmente quando você tem algum trauma Principalmente psicológico Você pode ativar esses genes Isso acontece também com algumas outras doenças Como alguns tipos de câncer Lembrando, câncer é o nome da doença O que tem dentro do corpo É um tumor Esse tumor pode ser benigno ou maligno Quando ele se torna maligno Ele vira Ele é a doença câncer Assim como as pessoas que tem o HIV Que é o vírus Elas tem a doença que é a AIDS Então tem essa separação No caso do vitiligo Esse gene começa a ser expressado Começa a ser ativado E se torna uma doença autoimune O vitiligo é uma doença autoimune Mas o que é uma doença autoimune? É uma doença que o próprio corpo destrói ele É o corpo destruindo o corpo No caso aqui A gente tem células de melanina Essa parte aqui escura Tem células com melanina A parte branca Não tem células com melanina Porque o corpo destruiu a melanina Então eu não tenho melanina na parte branca O que que isso causa em mim? Nada Além de ficar branco E não ter proteção do sol Mais nada Só isso Absolutamente mais nada Então eu tenho que tomar cuidado com o sol Aliás, falando nisso Tô gravando aqui no pôr do sol É... O problema maior do vitiligo É o sol Mas também tem muita gente com preconceito Eu já sofri preconceito É claro que assim O preconceito que eu sofri foi bem besta Uma coisa bem suave Que foi porque a pessoa não conhecia a doença E sim É uma doença Vitiligo É uma doença O que que aconteceu comigo? Encontrei a pessoa É... Não era conhecido Tava conhecendo a pessoa na hora E como a gente tem um costume Estendia a mão pra cumprimentar Porque eu estendi a mão pra cumprimentar A pessoa foi também pra... Estendendo o que ela viu Ela puxou a mão Aí na hora eu falei Não precisa se preocupar Isso daqui é vitiligo Expliquei pra pessoa Não é contagioso É uma doença autoimune Não causa nada Não arde Não coça Quer dizer, arde quando pega sol Aí arde Muito Eu... Já tive queimadura Grave Até De sair bolha Por causa de sol Quando eu comecei a ter vitiligo Mas aí eu expliquei pra pessoa A pessoa pediu desculpa Falou Nossa, não, desculpa Foi sem querer Foi por impulso Falou Não, relaxa Tudo bem Tranquilo A gente entende Meu Deus Eu tô barbundo É... Aí explicando pra pessoa E aí o que que aconteceu comigo Pra mim desenvolver vitiligo Eu... Foi quando o meu pai infartou É... Meu pai infartou Alguns anos atrás Aí eu comecei a desenvolver um vitiligo Que foi aqui Na beiradinha da boca Vocês podem ver que meu lábio, ó Ele... Ele é todo manchadinho Então eu comecei a desenvolver aqui uma manchinha Eu falei Ah, não é nada É, sei lá Tem um... Uma doença aí Uma... Uma micose Que chama pano branco Eu tive uma vez Não lembro Eu era moleque Eu não sei se foi aqui no ombro Ou se foi no joelho Eu acho que foi no joelho Que é o seguinte Você fica branco também Começa a aparecer uma manchinha branca Assim, ó Porém É... A diferença da micose Pro vitiligo É o seguinte A micose Ela descama Você passa o dedo assim, ó Sai umas pelinhas Sai uns... Uns folículos de pele Vitiligo não É liso É simplesmente falta de cor Não tem nada Então foi isso Que eu... Meu pai infartou Aí tive uns problemas lá Eu tava fazendo a faculdade Aí eu fiquei com ele no hospital A faculdade começou a embananar tudo E... E foi um caos E aí Eu acho que foi esse trauma Que desenvolveu Que ativou o vitiligo Em mim, né É... O que mais eu posso falar do vitiligo? O vitiligo Tem uma coisa engraçada no vitiligo Que é com as crianças Pra quem não sabe Eu tenho uma menina Ela vai fazer 5 anos agora em agosto E... Eu ia buscar ela na... Na escola, né Quando ela era pequenininha Eu ia lá na escola dela E... Ia na sala dela Criança de... 3 anos mais ou menos Na época É... 2, 3 anos de idade Elas olhavam Olhavam pra minha mão, né Porque no meu rosto não dá pra ver direito Mas olhavam na minha mão Na minha mão dá pra perceber bem A diferença E elas Moço Você tá sujo Aí eu dava risada Falava Não, não é sujeira Isso daqui é uma doença Eu explicava pra ele Que é uma doença na pele Que eu perco a cor da pele E tal Mas que não tem problema nenhum Que inclusive Eles podiam tocar Que não tinha problema Não era contagioso Eles não iam ficar doentes Que podia tocar Aí vinha 5, 6, 1 criança Em cima de mim Ai... Tocava e pegava Era engraçado Era bem legalzinho Isso daí E... No fim é isso, gente O vitiligo Ele é uma doença Onde que eu tenho que me proteger Do sol E em relação a tratamento O único tratamento Que me falaram Até hoje Foi de passar pomada E eu tenho um problema Com a mão Eu não consigo Ficar com a mão Melada Não consigo passar hidratante Eu consigo passar pomada Não consigo nada Eu fico agoniado Eu quero lavar logo E outra A pomada É muito cara Um tubinho pequenininho Custava sem pau Falei Não Espera Fico com o vitiligo aí E vambora E aí Eu andei pesquisando Eu vi algumas coisas Falando sobre É... Tratamento É... Putz Tratamento V Uns negócios assim Pra... Pra pigmentar Mas não sei Se funciona muito bem não Porque Você não tem melanina aqui Se você Fazer tipo O tratamento V Vai queimar que nem sol Então eu não sei se Tá certo isso, né E outra coisa que me Complicou Que é o seguinte Eu não gosto disso aqui Eu tenho preguiça De fazer a barba E aí Eu ganhei Acho que foi Ah, não lembro onde foi Que eu ganhei Um... Um... Eu ganhei Acho que foi mil reais Numa... Empresa de estética Lá no... Do lado de Ibirapuera Aí eu falei Pô, legal Vou fazer Né... Depilação a laser Pra nunca mais crescer Isso aqui Aí cheguei lá Falei com a dermatologista E a dermatologia Virou pra mim E falou Ó... Infelizmente Como é Dermatológico Ou vitiligo A gente não pode fazer Porque o... A depilação a laser É um pouco agressiva E pode te machucar Como você não tem Proteção nenhuma Pode te machucar Então Não dá pra fazer A depilação a laser Eu fiquei triste Né... Fazer o que? Vai tudo bem É a vida É a vida que segue E é isso aí gente A questão do vitiligo Na minha vida É assim Eu vou levando O pessoal me chama De... Dálmata Jabuticabeira Coisas assim E tá valendo Brincadeiras A partes A gente releva E brinca também Né... Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Eu vou enrolar mais um pouquinho Só pra dar 10 minutos aqui É... Quem gostou Dá o like Deixa uns comentários aqui Falando o que vocês querem Que eu fale aqui Que assuntos eu traga O que melhorar Também no canal Se eu de repente Estou fazendo alguma coisa Que vocês não curtem muito Dicas É... É... Putz Fugiu a palavra gente Eu tenho lápis de memória Não é possível É... Crítica construtiva Isso Eu queria lembrar disso Crítica construtiva Se tiverem Crítica construtiva Sempre muito bem-vindo É só digitar aí embaixo E não esquece de escrever E apertar no sininho Pra nunca mais Perder vídeo Nenhum Então é isso aí pessoal É... Até a próxima E... Tchau Valeu Falou Fui Fui Obrigado.